Está no ar, está no ar, vai começar, sai desse banheiro, só não esquece de limpar, panico, tranque o leão na jela, panico, microfone ligado, convidado sentado, ouve essa merda senão não está desempregado, panico, panico, programa tão sensacional, 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 sucesso, onde, onde, na cabeça da pia, panico, é, nós ouve, né, muito bem, meus amores, e volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, nosso Robert aqui está hoje, elegante Eduardo Chuaíri, é isso, acertou na mosca, acerto, na mosca, na mosca, carioca, carioca, perdida aqui em São Paulo, Que coisa Eu tenho um motivo especial, meu irmão está no H-Core, está internado, então eu estou aqui por um motivo super especial Você sabe que vem muitos ouvintes aqui, quando a gente está em Dirce, e são do H-Core, contando histórias muito tristes A minha vai ser de felicidade É? O cara vem com o selinho aqui, ó, a H-Core, a gente fala puta O que que seu irmão tem? Meu irmão nasceu com uma cardiopatia, pequenininho, e quando cresceu tinha que botar a válvula, botou essa semana, teve um problema, mas agora... Aquele criança? É, 15 anos Ah, melhora Você sabe que é morte súbita Que isso? Está horrível Não, mas é, muita gente não sabe que tem... Esses caras que mostram jogador, tal, de 20 anos, tal, é tudo morte súbita Tem um negócio, conheço a doutora Luciana... Não, a doutora Luciana, conheço ela, ela é do... Como chama? Não Einstein Não, aquele ferrado aqui, ó Alberto Einstein Não Círio Libonó Dante Pazanese Dante Pazanese, é bom? É bom isso Mas o que você está falando, que a pessoa tem morte súbita porque tem problema no coração? Tem campanha sobre isso, muita gente morre, morre do coração, jovem, porque tem esse negócio e não sabe que tem Não é grave, ele não investiga e quando descobre já é tarde Vai pro saco Mas é pra ser também Sabe esses jogadores que você tem... Ah, é pra ser, quando a pessoa morre assim, é pra ser, eu penso assim Não, mas tem... Não, mas por isso que você tem que fazer exames periódicos e ter hábitos mais saudáveis, né? Igual o Emílio, que agora está todo magrinho Nosso Steve Jobs O Emílio está apresentando 40 de cada lado Eu vou mostrar pra você, Paulinha Não, não precisa mostrar nada O rocambole do vovô Nossa, tá gigante agora O rocambole Agora é mais grande, né? Tereza da rádio O rocambole você mostra pra sua esposa que ninguém tem interesse além dela em ficar vendo rocamboles alheios Mas qual o objetivo de um homem que já chegou na sua maturidade, bem casada, tá tão lindo assim Eu queria saber, de verdade Porque o homem que fica lindo, ele tem que ter alguma busca Geralmente tá traindo a mulher e tem amante Você já ouviu falar em tendinite na pata de ganso? Não ouvi Nunca queira ter isso É horrível Tá me falando que você ficou bodybuilding É uma tendinite É, falava do Carlinhos sair, né? Agora todo saradão Porra, meu joelho Eu não consegui andar Mas tudo bem, Emílio, você querer ficar saradão Tudo bem você querer ficar trincado Não tem problema, assume Não quero ficar trincado Não, o cara tá bodybuilding Eu acho uma viadagem de última categoria Mas eu sou obrigado a fazer isso Porque senão eu não posso andar Você quer que eu fique igual o Frei e o Damião? Não, a gente te leva no colo É isso que você quer? Lembra o Frei e o Damião? Tudo escondido Ai, que horror Eu não posso, eu tenho que fazer isso Tá meio Abílio Diniz Tô triste, tô amargo Por que você acha que eu tô triste? Por que você acha que eu tô amargo? Velho sarado Por que você acha que é amargura na minha vida? Tem que aguentar Abílio surita Coisa que o médico manda, porra Emílio, você tá meio Abílio Diniz Você quer coisa mais triste do que ser no médico e fazer o que ele manda? Não beber é o pior pra mim Nossa senhora Mas eu não me meto na sua vida Não se metem na minha Não, Emílio, mas deixa eu te ajudar Vou te dar um gosto Tem na minha bolsa aqui uma garrafinha Ô Sil, na boa É álcool, é bom Deixa eu falar sério, gente Desculpa Não vamos se meter um na vida do outro Maravilha Mas na minha todo mundo se mete Não, ninguém se mete Se você quer fazer a gralha show, eu deixo Eu não anuncio ninguém Desculpa, viu, Carioca Já É um prazer Pois não, pode fazer O Eva Ah, então, Emílio, eu queria continuando Jovem Pan apresenta a Eva Eu queria falar que você tá muito bem Faz o Eva E que sirva de exemplo, né Porque, geralmente, quem cuida mais do corpo São as mulheres, não é, Sil? É verdade Mas, no seu caso, Emílio É o joelho, porra É o joelho Eu não tava andando Você não lembra que eu tava mancando Você pegou minhas dicas E aí, agora, eu acho que você quis copiar a Paulinha A culpa é do Atala A culpa é do Atala Que pediu pra ele emagrecer Ele pegou minhas dicas Ele se inspirou Porque eu perdi, não sei, você sabe De 15 quilos, né E aí, ele se inspirou Falou assim Se Paulinha pode, eu também posso Se perdeu, já ganhou tudo de novo Ah, tá bom, meu amor Não vem com esse seu recalque, não, tá? Acontece É uma sanfona Eu sei bem Se perdeu, já ganhou Paulinha Ah, tá bom Mas tá bem, assim Você fica melhor gordinha Eu acho também gordinha, gente Pelo amor de Deus Ela tá magra Não, não Tá Olha a minha costela aqui Tá, tá E a calça que tá em cima do umbigo Tá bom, vamos colocar Você de sunga com seu saco caindo E eu de biquíni Desafio da vovó É, eu quero mesmo Valendo 800 Eu vou fazer um desafio aqui Deixa eu falar Meio likes no Instagram Deixa eu falar pra você Eu respeito os meus ouvintes E jamais Brindaria meus ouvintes Com esse saco velho caído Jamais faria isso Pros ouvintes Eu respeito a audiência Dessa emissora Durante muitos anos Estou aqui com ouvintes Muito antigos E eu os respeito Não sou como você Tá bom? A gente sabe Que não é caindo Desculpa Vai caindo Palavras de otimismo Com o bebê gigante Palavras de otimismo Com o bebê gigante Esse é o famoso 16 soneladas Vou te falar, viu O que que é pula, né? Pula Convi, convida Quem você convidou Convi Convi Convida Muito bem, meus amores Hoje é... Hoje, Emílio Vamos continuar A falar Sobre a Amazônia Porque Bolsonaro Você quer ver um negócio Pra você, Paulinha? Não, Emílio Eu vou falar pra convidada Eu vou falar uma coisa Pra você Olha a elegância Olha a elegância Por isso que eu falo Eu respeito muito a audiência É uma coisa que eu respeito São os ouvintes Por isso que eu fico aqui, ó Pode me xingar Pode fazer tudo Porque a audiência É um negócio que te acompanha Durante anos Enquanto você não acha Seus comentários puxando Seu saco Eu vou ler os meus É, Em Cardim Ontem da entrevista do ministro Gostei muito Melhor produtora Essa moça sabe tudo Não ligue para os tocos do Enílio Olha só Obrigada, gente Olha só Esse arroba Programa Pânico Presta atenção Olha que elegância Desse ouvinte Felipe Del Exposite Exposte Exposte Felipe Del Exposte Arroba Programa Pânico Sério Acompanhava o Pânico Desde 2010 E não acho Que seja assim Tanto tempo Visivelmente Os convidados Melhoraram E penso que seja Por causa de Paulinha Caraca Pela função Que ela tem Mas Eu parei de assistir Porque ela é Insuportável Esse final aí Você está colocando Juro por Deus Deixa eu ver aí Você está colocando Um cara falou Meu Juro por Deus Sensacional A carinha Isso é seu fake Insuportável Entendeu a boca cheia Agora eu tenho um outro aqui Felipe Esse é um programa Valeu garoto Agora eu tenho Do doutor Kari Paulinha Quando você manda Doutor Kari É doutor Eu também tenho os meus Aqui Doutor Kari Dentista Dentista Doutor Kari Que merda Muito bem meus amores E volta aqui na programação Da Jovem Pan Dando prosseguimento Para o nosso programa Que tem A hashtag Trouxa sim Desonestos Jamais Estamos trazendo aqui ele Que é o primeiro professor livre docente Em direito ambiental do Brasil Bem como doutor e mestre em direito das relações sociais Tem mais de 300 livros lançados com destaque para o curso ambiental brasileiro Aqui está senhoras e senhores Para o aplauso de todos vocês de presenças ilustres nesse programa que vocês verão no decorrer dele Aqui está o professor doutor Celso Antônio Pacheco Fiorillo Aê Fala doutor Fiorillo Tudo bem Já dizíamos nós O senhor esteve aqui a última vez Na época de Brumadinho Isso Vamos falar para a juventude A juventude não consegue arrumar a cama E agora a juventude tentou arrumar Brumadinho Já esqueceu de Brumadinho Não sabe regar uma samambaia Não sabe Não sabe Aliás como é que chama aquela planta Aquela coisa que vai a samambaia Marina Chaxim Saúde Só uma piadinha para quebrar o clima do professor Uma piadinha para quebrar o clima do professor Você acha que ela ia saber É óbvio que ela ia saber As pessoas acham As pessoas acham Que elas vão arrumar Lembra de Brumadinho Sim O professor esteve aqui Explicou tudo direitinho É verdade Passou o tempo Está lá Ficou tocando sirene toda hora Mas ninguém está nem aí para Brumadinho O negócio continua funcionando E agora Com essa treta Da Amazônia Não é Esse problema ambiental Que ninguém sabe direito o que é E nós Somos trouxas Mas não somos desonestos Por que que ninguém sabe Nada da Amazônia? Bom Em primeiro lugar A questão da Da Amazônia É uma questão Que envolve Houve uma briga Econômica Que não é de hoje É de sempre A questão da Amazônia É um local Onde tem 30 milhões De pessoas Que vivem em condições Ruins Com dificuldades Do seu ponto de vista Exemplo do sul Mas muito pior lá De emprego Mas é uma reunião Que é uma região Que é um verdadeiro fetiche Para a Europa Sempre foi um fetiche Para a Europa E mais do que um fetiche É uma área Que tem os principais Recursos Naturais e ambientais Do mundo Então essa discussão Que está havendo Entre o atual presidente Da França É uma repetição Que houve no século XIX Emílio No século XIX Lembrar os jovens Quando houve a conferência De Berlim Que todos os países Da Europa se reuniram Para partilhar a África E a Ásia Sim Então eles colocaram Como nós vamos pegar Os recursos naturais Que dependemos E faltava uma justificativa Moral na época A justificativa moral É a justificativa Do fardo do homem branco Que o homem branco Era superior aos outros Então nós vamos lá Quebrar os galhos africanos Civilizar as pessoas Que lá estão E invadiram Partilharam Com os horrores da guerra Com os horrores do colonialismo Hoje Ao invés de ser superioridade Do homem branco É o chamado Ambientalismo cultural Então vamos pegar lá A Amazônia Não é que tem aqueles indígenas Que lá estão Que não sabem gerenciar a Amazônia Mas nós franceses Estaremos lá Para internacionalizar a Amazônia Então Acho importante esclarecer Em primeiro lugar Que a nossa Constituição Federal Diz que a floresta Amazônica brasileira É patrimônio nacional Certo Se é patrimônio nacional Não é patrimônio internacional Então isso já tem que ficar Bem claro Bem esclarecido De cara Que problemas que existem Quem tem que resolver Somos nós Os brasileiros Primeiro ponto Segundo ponto O seguinte Que também está Na nossa Constituição Federal Ou seja O atual governo Os governos passados Enquanto existia Essa Constituição Todos os governos São obrigados Ao que diz a Constituição Federal O que ela diz Que a utilização Da Amazônia Desrespeito aos bens O uso dos recursos naturais Deve ser feito Na forma do que diz A nossa Constituição Então o segundo ponto Importante É o seguinte Os recursos naturais Do brasileiro Existem para ser usados Então essa história Que não pode tocar Não pode fazer É inconstitucional Hoje estou dando um argumento Que não é político Não é ideológico Está na Constituição Federal Então o que está acontecendo Por que houve aí Essa verdadeira corrida digital A Amazônia está pegando fogo Primeiro lugar A Amazônia é um local Onde todo ano Pega fogo Nesta época Nenhuma novidade Pelas pessoas que lá estão Sabem que é Pega fogo Que é estiagem Que é seca E claro Assim como pega fogo Vai começar a temporada de chuva Apaga tudo Então todo ano É pauta de carnaval Ou de feliz ano novo É a mesma pauta Todo ano tem incêndio Depois tem a chuva Então não há nenhuma novidade lá Qual é o Vamos chamar assim O fato novo Que está gerando um pouco de polêmica São chamados incêndios criminosos Então aproveita Essa fase de estiagem Para áreas que já estão devastadas Portanto Já houve a derrubada Para queimar Para você transformar Em atividade econômica Então O que tem que ficar claro Que não há nenhuma novidade Nesse tema das queimadas na Amazônia Ponto um Ponto dois Que a maneira pela qual A nossa Constituição Regulamento Espaço territorial Está toda legislada Agora O que existe de fato É uma necessidade De chamar atenção Isso está sendo bom Essa briguinha aí Entre o francês E o nosso atual presidente Chamar atenção Que a gestão Dos recursos da Amazônia Tem que ser feita Pelas pessoas da Amazônia Então O que eu acho Que está sendo produtivo Importante Nessa discussão toda lá A Amazônia Tem que ter o seu olhar Voltado Para uma atividade econômica Para gerar emprego No local Usando sim Os recursos naturais Em proveito dos brasileiros E a partir disso O poder público Não é só o governo federal Os governos estaduais Os municípios Tem que prevenir E mandar prender Quem estiver tacando fogo Calma Prender é depois Vamos primeiro Primeiro prevenir Que ela está estudando É Prevenir O que é a questão da prevenção Aí um segundo ponto Que também foi muita polêmica É possível prevenir? É possível prevenir A gente tem um sistema De satélites muito bom Aliás Não é só o Brasil Então mas o satélite Porque são 5 milhões De quilômetros quadrados É um território Que a gente nem imagina Nossa cabeça São 5 milhões De quilômetros quadrados Não, nem imagina É você Quando você viaja Para Manaus Por exemplo Ou você vai para Sei lá Qualquer lugar lá do norte Que você pega um avião Só vê verde Vê verde Vê aquela floresta Imensa Bonita Aquele verde bonito Que tem E a gente não consegue imaginar Mas o satélite Ele vai indicar depois Que houve o desmatamento Não é isso? O satélite é Puro e simplesmente Uma fotografia Do que está acontecendo Não é por isso Que aquele incidente Do presidente Com o cientista É uma coisa até engraçada Porque é uma fotografia Ele não tem culpa Da fotografia Ontem o Ricardo Salles Esteve aqui E ele estava falando Justamente isso Mas é Mas é aquele negócio Que a gente entra Porque ele falou o seguinte Ele falou tem que arrumar Uma subsistência Para o cara da terra De lá Sem dúvida Para ele não fazer mais isso Então você tem que arrumar Uma condição dele ter Uma vida boa lá Com a natureza Com o recurso Que ele tem no local Mas aí ele vai entrar Na briga Por quê? Porque até então A briga é que aquilo É intocável Mas não é intocável E agora professor Aí que está o problema Mas não está Deixa eu deixar muito claro Isso aí O seu ponto de vista Jurídico Constitucional Marina Marina Pode mexer na Amazônia Amazônia é intocável Eu sei porque fui ministro E sei porque estou falando Está vendo? Então veja Você está falando do Jô Veja a falta que faz Ler a Constituição do seu país Não, mas o jovem Não vai ler a Bíblia Está lendo o Instagram Mas veja Está lendo o Instagram O jovem não vai ler nada Deixa eu dar uma sugestão Para o jovem Jogar no Google Constituição Federal Artigo 225 Só isso Só isso Constituição Federal Põe no Google aí Constituição Federal Artigo 225 O que que diz? É fácil Olha o tamanho do texto É bem ambiental Olha o tamanho do texto Não é textão Não é textão Vamos traduzir Deixar clara a ideia aqui O que que diz A nossa Constituição Federal? Que os recursos naturais Existem Para que a gente possa usar Está escrito isso São bens essenciais A sadia Qualidade de vida Da pessoa humana De uso comum do povo Então tem que ficar claro Todos os recursos naturais Brasileiros existem Para que possam ser Transformados Em produto Em serviço Está na Constituição Aí não é uma posição Ideológica política Está na Constituição Federal Mas desde que eles não Ameacem a biodiversidade Agora vamos para o ponto 2 O que que é a tal Da sustentabilidade? Isso É o equilíbrio Entre o uso Desses bens ambientais Sem que eles sejam Destruídos Para sempre Por isso que Ligado a essa questão Emílio E aí O programa de vocês Os jovens Tem que prestar atenção Nisso aí Ligado a essa questão Está a questão Do licenciamento O que que é licenciamento? Você usa Mas um destrói Uso racional Controlado Das áreas Então Isto sim Me parece uma questão Que os brasileiros Têm que enfrentar Que está ligado A questão dos incêndios E etc O que que é a questão central? Ora A gente sabe que nós somos Trilhardários Em matéria de recurso natural E somos Se a gente tem um bom sistema De controle Emílio Não é só radar É o exército brasileiro Eu quero aqui destacar O corpo profissional O exército é meio zoado É fraco O exército é muito zoado Não O que que foi? Morão Fala Morão Olha só Fala Morão Boa tarde professor Boa tarde Exército Boa tarde professor Você sabe que o general Morão Inclusive conhece Como ninguém é a Amazônia Você acha que o exército O exército tem lá Eles tem Muito bom Morão está muito bronzeado Deixa eu falar Mas pensa Pera aí Morão Você não está respeitando Morão Respeita a hierarquia Pois não Morão Pode falar Pode falar General Morei 10 anos Da Grota do Surucucu Mais 5 Mais 5 Mais 5 Mais 5 Morei mais 3 anos e meio Com Aldeia dos Tapachanas Então se tem alguém que conhece Sou eu Isso Eu te pergunto Como é que a gente lida Se vem mais um francesinho Com esse complexo De Napoleão Bola Parte Marchar pra dentro Da nossa Amazônia Como é que a gente lida Com os caras desses Calma Morão Calma que você está muito nervoso Como é que faz? Calma aí Morão O que acontece Eu acho Eu acho Que isso aí é Que nem o narcotráfico O cara não consegue Não consegue Segurar narcotráfico Passa a droga lá É muito grande Emílio Você falou algo O certo é internacionalizar Ah mas é grande É acha O negócio Privatizar Vender Quer vender Amazônia Você está brincando Vai plantando Dá pra responder A pergunta do senhor Amorão Porque se é grande Então você não cuida Agora vamos responder É que nem a casa do Chiquinho Scarpa Ninguém quer comprar A casa do Chiquinho Scarpa É grande Você não cuida Não dá pra cuidar Ao contrário da Amazônia É que todos os países Que necessitam Transformar Isso Bens Em produtos Pra todos nós Precisa da Amazônia Vamos dar um exemplo Do mundo digital Terras raras Nenhum sistema De computação Esse aparelhinho Pode ser elaborado Sem uso de terras raras O Brasil Junto com o Vietnã São os maiores o que? São as maiores Reservas de terras raras Que não por acaso Estão na Amazônia Então vamos deixar Muito claro Pra ouvinte A Amazônia É o celeiro da economia Do século XXI Ninguém tem dúvida Por isso que o Macron Tá de olho Claro Não é só o Macron Que é um país Que precisa dar subsídio Aos seus agricultores Pra poder sobreviver Então que fique muito claro O seguinte O Macron é alguém Do seu ponto de vista político Que tá com 20% De intenção de voto Em matéria de incêndio Ele entende bem Porque os coletes amarelos Incendiam Paris Todo dia Aliás Em matéria de não saber cuidar Ele entende bem Porque Notre Dame Pegou fogo Exatamente Por falta E a gente não se intrometeu lá Por falta de cuidado Do patrimônio local Só não vamos falar Só não vamos falar Que é casado Com uma canhão Isso é horroroso Porque isso eu acho Uma falta Briga de Facebook Chamar a mulher E ela é uma mulher Fortíssima Isso eu acho sacanagem Uma professora Respeita a professora Isso aí Isso aí Isso é uma falta De respeito Chamar de canhão Tá legal Agora o professor Para esclarecer Ontem Estava na capa De todos os sites Enfim Falando sobre A internacionalização Da gestão das florestas E o Macron Disse que A questão da internacionalização Deve ser colocada Se o Estado opta Por tomar medidas Que vão contra o interesse Do planeta Quem decide É muito longo Não é chata não É uma pergunta Muito pertinente É uma pergunta De meia hora Não é As pessoas não sabem Que que é internacionalização Da Amazônia Mas por que você está Desmerecendo a minha pergunta O Fiorillo tem 350 livros É só para um professor É só para um parâmetro Que precisa fazer Qual o interesse Vai embora Vai embora Boa Obrigado A mulher do Macron Foi embora Foi a senhora Macron Obrigado Obrigado Paulinha Macron O que ela quer saber O filósofo Que aqui não está Que é o vinheteiro Fala da champola dourada Nós temos a champola dourada Que é a Amazônia Todos querem possuí-la Essa que é a verdade Isso Qual o interesse Que tem internacional E por que a gente Tem que recuar Na sua opinião O interesse econômico Internacional É muito simples Os recursos fundamentais Para os países industrializados Envolvidos Poderem seguir adiante Dependem em grande parte Do que a gente tem na Amazônia Quer dizer O Brasil Tem muita matéria-prima Sempre teve Então é óbvio Que a tese qual é Dizer que esse espaço Territorial É de todos E é o cara Que vem aqui Para pegar o recurso E também é o dinheiro Você veja que inclusive O exército Desde logo Emília E é aí que eu quero Chamar a atenção Que é um setor Que eu conheço É um setor Eu há 15 dias atrás Fiquei convidado Fui numa palestra No quartel general Em Brasília Tinha 400 oficiais Um curso Um seminário De direito ambiental Uma semana Discutindo Debatendo o tema Por quê? Porque soberania Independência nacional É uma atribuição Do exército brasileiro Perfeito Então veja O exército brasileiro Tem inclusive No norte Tem uma divisão Poucos brasileiros sabem Que é tida No mundo inteiro Como a mais importante De guerrilha na selva Recentemente O comandante As forças armadas Diz que inclusive A guerrilha Está preparada A divisão do exército Está preparada Para o que for necessário Do nosso ponto de vista De uma invasão Então Não é brincadeira Quando a gente vê Um europeu Ameaçando a soberania brasileira É sério Quer dizer Esses argumentos todos De mulher Isso é uma bobageada Agora O interesse europeu Continua o mesmo No século XIX São países Que tem uma forte Industrialização Exploração Uma forte tecnologia Mas não tem matéria-prima Mas você não acha Que isso mudou no mundo Essa disputa Por território Esse negócio Por território Extrativismo Eu acho que hoje em dia Hoje em dia está muito mais Uma briga econômica Tecnológica Por que que não mudou? Porque a tecnologia Depende do que? Desses insumos Que estão na Amazônia Então Mas eu acho Que o mundo Eu acho Minho Pô Estou falando aqui Uma anta Pode me chamar de antinha Um puta De um Zé Manolo Que eu não entendo nada O que a gente entende De ambientalismo Nada Eu não quero Que tenha esse panorama Que eles Que eles ficam falando Que o mundo vai acabar A molecada está muito triste Porque a molecada fala Daqui 10 anos O mundo vai acabar Vai virar aquele filme Lá do Como é que chama aquele filme Que tem aqueles carros No meio do deserto Mad Max Mad Max Vai virar o Mad Max Que esse é um cenário Que a gente tem Na nossa No imaginário No imaginário O cenário que foi vendido Para a gente Pelos ambientalistas Que o mundo vai pro saco É lógico Que ninguém quer isso Ninguém quer destruir árvores Ninguém quer nada Mas existe interesse Por trás de alguma coisa Total Eu acho que o interesse Do primeiro mundo Do mundo desenvolvido É o Brasil Continuar sendo uma colônia Isso Manda o mogno Para lá Manda banana Manda o minério de ferro Aí eles fazem o carro Isso Você vende por 2 dólares Eles vendem o carro Por 50 mil Vender a preço de banana É É que essa é boa Que essa é a bici Que é nacional Eu acho que na minha cabeça Esse é o interesse Que eles têm No Brasil Porque não tem o interesse É o interesse Você tem total razão E temos que lembrar o seguinte Por que a França Está atacando o Brasil? Por conta do recente acordo Foi duríssimo Demorou 30 anos Para você estabelecer Uma ponta Entre União Europeia E Mercosul Veja Isso a médio prazo Você imagina os carros A indústria automobilística alemã Com alíquota zero De comprar um BMW Um Audi Um Mercedes-Benz Com alíquota praticamente zero Note que inclusive O presidente francês Ele tomou um pito Da Angela Merkel Isso é público e notório Porque ela falou Olha, fica calminho aí Uma coisa, uma coisa Outra coisa, outra coisa Boris Johnson também Mesma coisa Então note A situação só não ficou pior Porque existe interesse Da União Europeia Com relação ao mercado Do Mercosul Que dominam Então veja Que já baixou um pouco O tom da coisa É, mas daí Quando vê uma notícia Que a gente recusou lá 20 milhões de Dodgers Quase 83 milhões de reais Aí a gente fala Por que a gente recusou Essa grana Aí fala Meu, vocês estão loucos Estamos recusando dinheiro Aí tem um acordo Porque é o toma lá Da cá E veja só Não existe o almoço grave Hoje não existe Então essa coisa De doação Ela é verdadeiramente Patética, ridícula Quer dizer Ninguém gosta da gente Quem gosta da gente Quem tem laço afetivo Então Essa questão Da eventual doação Por que está sendo discutida É business Por que? Por que? E aí é claro A formação do presidente Que é militar Pode chamá-lo de tudo Agora ele como militar Ele tem clareza Do que é soberania Independência nacional Você é bem disso aí Você é formado nesse sentido Não, tá bom Mas ele tem isso Mas tem uma abertura também Como o Emílio colocou Da privatização E os Estados Unidos Tem o Trump lá também Super interessado E nos ajuda Por isso Por isso que O Trump e o Macron Para você Agora veja só Nenhum nem outro Boa Nem Trump Nem Macron Nenhum nem outro O que a gente precisa É desenvolver Economia nacional Para gerar emprego E para desenvolver Economia nacional Para gerar emprego Precisa usar recursos naturais Não dá para sair plantando Lá não é área Não dá para plantar árvore Deixa eu fazer uma pergunta Para você, professor Não, plantar árvore Você não acha Que a gente já perdeu Esse bonde Não Esse bonde Que a gente acha Que a gente acha Porque isso aí É uma coisa Que aconteceu Sei lá 30, 40 anos atrás Esse bonde Que os asiáticos pegaram Que a China Porra, a China 30 anos atrás Era mais pobre que o Brasil Não que o chinês Viva bem, hein Emílio Eu vou te dar Então, dado o objetivo A maior potência De exportação de alimentos Já em 2020 Chama República Federativa do Brasil E aí, independentemente Do mundo digital A gente não se alimenta De mundo digital Então, vamos ter clareza Do seguinte A França não tem condições De competir conosco Não tem Porque nós temos Você falou 5 milhões de quilômetros quadrados É algo inimaginável Para um francês Então, vamos ter clareza nisso Quer dizer O nosso sistema constitucional Que está aí há 31 anos Que é racional Que compatibiliza Assim, economia capitalista Com a necessidade Da pessoa humana Ele não tem nenhum problema Ponto 1 Ponto 2 Onde é que estão os problemas? Os problemas estão nesse Sequestro que houve Do tema ambiental Para a discussão política E ideológica Então, mas isso aí Se o senhor me permitir Eu gostaria até de ler aqui Eu estava lendo Aquele Patrick Moore O Patrick Moore Então, mas a gente não sabe O que é verdade Entendeu? Isso é que é o problema Esse Patrick Moore Foi o cara Que ele foi ativista Do Greenpeace Ele foi cofundador Do Greenpeace Que foi há 50 anos E o Greenpeace Eu também não sabia disso Foi para protestar Contra a guerra nuclear E aí ele recebeu O apoio e tal E não sei o que De conservador e democrata E tal E hoje tem aquela menina lá Que é aquela cortês E ele está muito preocupado Com esse Green New Deal Que é uma nova Uma nova Um novo pensamento aí Dos ativistas Completamente E ele fala o seguinte Ele critica muito Esse movimento Antimudança climática Ele fala que Eles corromperam políticos E principalmente os jovens E eles tratam o meio ambiente Como se fosse um futebol político Sem entender o significado Por trás dessa retórica É esse negócio que a gente está falando Tem o mocinho E o bandido O mocinho Bem ou mal Então Mas foi isso que aconteceu aqui Quando o ministro foi entrar Isso não ficou explicado Para ninguém Quando ele foi entrar Falou Não Esse cara aqui é dos fazendeiros Como chamava lá A O pessoal do agronegócio Bancada ruralista Bancada ruralista Isso Isso Esse cara quer ir destruir tudo Não foi explicado Sim Veio a cagada O Bolsonaro deu corda Falou muita merda Ficou dando cordinha Quer isso aí Tá ok Vamos lá Tá ok Devolve o dinheiro Tá ok Deu aquela chuva lá Aquele negócio lá Que ninguém sabe direito Foi aquilo E deu esse problema Isso é comunicação Comunicação Veja Mili Aí um segundo ponto Que a gente também não pode negar Vamos deixar muito claro isso aí E digo isso porque Eu não tenho nenhuma ligação Com o governo Nem com os governos passados Nunca tive Eu sou advogado de empresas E professor universitário Então eu sempre tive Essa visão equidistante O que que acontece Isso é uma realidade O governo Bolsonaro Quando entrou Nem ia colocar Ministério do Meio Ambiente Vocês vão lembrar disso Nem ia colocar Sim E assim a ministra da agricultura Que é Que aí na minha opinião É a mais brilhante Das ministras Aliás é quem está segurando Seu ponto de vista prático Do governo Bolsonaro Falou Olha não faça assim Que o mundo não é assim O agronegócio é compatível E é Com a questão da sustentabilidade Aí acabaram indicando Esse atual ministro E aqui não me cabe Falar nem bem nem mal Indicou nesta circunstância Então De fato é verdade O Bolsonaro Nunca foi alguém Preocupado com a questão Da gestão Dos recursos ambientais Nunca foi O nióbio e o grafeno Então Que é recurso natural O meu irmão se abençou No Japão Porque o nióbio e o grafeno Que ele tem interesse Chegou inclusive A ver que São Paulo Foi na Universidade de Mackenzie Tem um excepcional trabalho Nessa área do grafeno Veja Tanto um como o outro É recurso ambiental Então veja como falta Tubai Comprar melhor São as riquezas da Amazônia As riquezas As riquezas O nióbio O nióbio é um negócio Que eles misturam Na Eles fazem uma É um metal Que Que deixa Que tem uso Resistente Enfim Tudo que existe Na atual civilização Depende de recursos Naturais e ambientais E tudo que você apontar Se você fizer um teste Vai ter na Amazônia Sim Então eu acho importante No teu programa Você veicular isso Para o jovem A discussão É essa Se existe problema E existe Nós Temos Absoluta condição De resolver Nós Agora Que ninguém Vem aqui Ensinar Matéria ambiental Porque ninguém Tem condições Meteu o bedelho Não Mas a gente Não vê isso Só tem que proteger Os índios E não fazer Nada ilegal Os índios estão morrendo De nanição Deixa eu Deixo falar A respeito dos indígenas E daí Emílio Eu defender a atuação Profissional das forças armadas A relação das forças armadas Que conhecem os indígenas Vai ver o que os indígenas Precisam lá Então Então o que que acontece Eu acho que tem que respeitar Antes de mais nada A necessidade da pessoa humana Então não adianta Tratar o índio Como alguém Vizológico Isso é uma barbaridade Tem que proteger o índio Não Tem que dar voz pro índio Não tem que proteger Os índios sabem se proteger Quer comer tomate Quer comer presunto Comunicação pra eles Quer comer morango Tem que dar adaptação dos indígenas E tem que dar voz No sentido de que Eles possam viver Como nós vivemos Então O que nós Que somos da linha jurídica ambiental Há 30 anos No tema Temo clareza Só terminando É que é o seguinte Discussão ambiental Tem como parâmetro Dignidade da pessoa humana Ponto final Ponto final Agora A partir da dindada Pessoa humana É que eu faço A gestão E recurso Que o Brasil É realmente abençoado No mais Aí não vai entrar Porque é discussão política Fofoca Então Esse é o ponto central Então Mas isso aí Já entrou na política Já entrou Aliás eu diria Já foi sequestrado Pela política Sim Emílio Você falou dessa Internacionalização Professor Vila Professor Como está na Bande Professor Vila Está triste na Bande Professor Saiu da Vila Mix Será que eu mando um abraço Para você Quem Blog do Pim Como é que está Professor O Brasil aprendeu muito comigo Foi aluno particular Quando é que nós vamos Tomar um vinho Professor Tomar um vinho Quando você quiser Podemos ir a Vila Belmiro Que também é vila No jogo do Santos O Santos clássico O ataque clássico Do Santos Exatamente Viva o Santos Professor Viva o Santos É claro É ter o tatuado Ele na virilha Mas o professor Eu queria perguntar Uma coisa O senhor é doutor Escreveu milhares De livros Eu também escrevi Bastante Eu queria até falar Que eu escrevi Mais do que o senhor Porque eu sou o melhor De todos Ninguém é melhor Do que eu Eu queria perguntar Nas andanças do senhor No seu estudo Claro Em toda a sua formação Como é que você vê A diferença dos governos Como eles estão lidando Na questão ambiental Tanto da Dilma Do Lula E do Bolsonaro Que é um fascino Que é o Lula disfarçado Que é a mesma coisa Eles são a mesma coisa Um oposto do outro E tal Eles são a mesma coisa Mas a minha pergunta é essa Você vê que eu volto Na serenidade Eu vou e volto tranquilamente Eu queria saber Qual é a sua análise Dos governos antigos Como eles estão lidando Com a questão ambiental Com o de agora Que é o Bolsonaro Que está apenas 7 meses No poder E tal Olha Primeira pergunta excelente Só poderia vir Do professor Vila Que é uma pessoa Professor Ninguém me supera Se juntar todos os jornalistas Aqui não dá um Professor Grande prazer Agora A questão excelente É no seguinte sentido Todos os governos Tanto os anteriores Como o atual Nunca Vou repetir Nunca obedeceram O que determina A Constituição Federal Nunca Nem eu Nem você Ninguém Ninguém Porque veja só O que acontece Com a Constituição Federal Ela é clara No sentido de que você Tem que fazer a gestão E uso dos recursos naturais Em proveito da pessoa humana O que acabou acontecendo Exagero de um lado Um de outro Ou a ideia Que você não pode tocar em nada Não faz nada Ou a ideia Também ruim É inconstitucional Do libero geral Então veja Nem libero geral Porque é inconstitucional Nem Não pode nada Porque também é inconstitucional Então Quero deixar claro Professor Vila Que a culpa não é Da nossa lei maior A culpa é que Infelizmente Os políticos Têm usado e manipulado Só por vista De interesse ideológico E nunca de acordo Com a Constituição Federal Que aí seria a demagogia Exatamente Que é a demagogia Que é alguma coisa Que a gente está vendo muito E parece que a política Está indo para esse lado Está indo Exatamente A política A gente vai sempre votar No demagogo No cara que vai prometer E no mundo que vocês conhecem Emílio Que é o mundo digital Veja Cristiano Ronaldo Ele tem 140 milhões De seguidores Daí quando ele opina Sobre a Amazônia O estrago é gigantesco Agora Com todo o respeito Eu gosto muito de futebol Eu sou professor Vila Eu sou cientista Olha que maravilha Vamos lá O que que entende Cristiano Ronaldo Da realidade da Amazônia É legal Sim Sim Eu concordo com o senhor Mas O senhor tem que pensar No nosso lema maior Trouxa sim Desonesto jamais Não são pessoas desonestas Mas são pessoas que E que ajudam E que ajudam Eu não estou contigando Eu preciso fazer um break Você faz na volta Eu vou deixar Eu vou deixar Eu sou uma desesperiente Que você se está aprendendo Eu pode deixar Não Eu só queria saber Quem mexeu mais geopoliticamente No meio ambiente Eu deixo no ar Quais governos Quem mexeu mais Quem interferiu mais Ou quem deixou mais entrar Quem deixou sair Essa coisa Essa questão sine qua non Candidato É candidato porque é professor Todo mundo é candidato A alguma coisa Muito obrigado Professor Vila Daqui a pouquinho A gente volta Deixa eu passar aqui O professor Ele não tem Crimes ambientais Não tem Instagram Ele é feliz Está aqui o livro Para vocês A venda em todo o Brasil O professor Celso Antônio Pacheco Fiorila Que esteve com a gente Sempre quando tem Alguma treta Ele está aqui com a gente Dando uma explicada Nessas histórias Daqui a pouquinho A gente volta Nós vai ali Forta Nós só vai ali Forta Já Pânico Muito bem Você sabe que todo mundo Fala sobre a importância Da camisinha Para a sua segurança Mas pouca gente fala Como ela pode melhorar A sua relação É sobre isso Que nós vamos falar Você já experimentou A camisinha com sabor De morango Com chocolate Marina Manteiga Vou experimentar Ou com textura E 40% mais fina Que as tradicionais Então você tem que experimentar Blowtex Até o nome é gostoso De falar Blowtex As camisinhas da Blowtex Vão tornar a sua relação Muito mais gostosa E divertida Zuzu Sem abrir mão Da segurança Experimente Blowtex Blowtex Atitude é sexy Muito bem Depois de ter falado isso Nós temos de volta aqui Uma presença muito elegante E muito importante Nesse programa Que a gente está falando agora Da Amazônia E nós temos aqui O professor doutor Celso Antônio Pacheco Fiorillo Primeiro professor Livre docente Em Direito Ambiental Do Brasil Doutor E mestre em Direito Das Relações Sociais Tem mais de 300 livros publicados Você acha que ele manja do assunto? Eu acho que sim E tem esse aqui Que são os crimes ambientais Que está aqui na minha mão E tem também o curso ambiental brasileiro Uma das obras mais conceituadas do país Porque a gente não sabe muito A gente sempre ouve Político falar ONG falar Mas quando você vê bem É uma ideia que a gente tem mais ou menos Mas não é uma ideia formada No meio ambiente Que são aquelas pautas complicadas Da gente entender Porque é muito técnica E a compreensão É muito difícil Então Vamos lá Eu tenho uma questão Rapidamente Você sabe que está Num tempo de ideologia Escola sem partido E você professor Sabe dessa importância Como que você avalia Quando o professor Leciona sobre esse assunto Falando sobre o meio ambiente Você repara Que eu sempre argumento Muito com base Na Constituição Federal Por que o argumento? Porque a Constituição Federal É um documento Que é de todos os brasileiros As pessoas se reuniram Formaram uma Constituição Isso vale para tudo e para todos É a regra do jogo É a regra do jogo Então na área do Direito Ambiental Há 30 anos Da aula em Direito Ambiental Então o que eu sempre procurei Fazer com que as pessoas Prestassem atenção Independentemente Da maneira de você pensar Existe uma Constituição em vigor Você pode não gostar Pode gostar Mas como é que funciona o ensino Para evitar essa coisa da polarização Tem um sistema constitucional Que é interpretado pelo Poder Judiciário Então veja Quem diz o Direito no Brasil É o Poder Judiciário Em matéria ambiental Que é principalmente Em matéria constitucional É o Supremo Tribunal Federal Então nesse aspecto Emílio O que eu quero destacar E ressaltar O Supremo Tribunal Federal Tem decisões Fundamentais Em matéria de compreensão De Direito Ambiental Uma delas Na linha do que nós estávamos Conversando aqui antes É que diz claramente Que os recursos ambientais Podem ser usados Desde que sejam usados De maneira equilibrada É a tal da sustentabilidade Que é um tema Que todo mundo fala Que é importante Todo mundo discuta Todo mundo pontifica Eu adoro esse tema Mas ninguém discute O relatório Brundtland Quando ele foi Originariamente concebido Mas às vezes Não são retrógradas Professor Não, não são Não são E a Constituição Federal Brasileira Ela é a mais importante Constituição maternoambiental Do mundo Todos os anos Todos os anos Emílio Eu faço dois congressos Na Europa Um em Salamanca Que é uma universidade Que só tem 800 anos Outro na Universidade De Lisboa Para discutir Com os europeus A visão dos brasileiros Do seu ponto de vista Do que é a gestão ambiental Na matéria jurídica Então Também nessa área Ninguém tem o que nos ensinar Então Veja Eu vejo com bastante tranquilidade O ensino do direito ambiental Quando você Não se desvia Da sua predileção ideológica E fixa o seu olhar Na Constituição Federal Então aí Não tem partido É uma única Constituição Que é a nossa Constituição Federal Vamos sair plantando o árvore Que está tudo certo Pois não Posso fazer uma pergunta? Claro Ele falou até de Salamanca Na Espanha agora Tem uma dúvida É um questionamento A internacionalização Da gestão Nas florestas No Brasil existe Em outros países Isso existe também Ou não A exclusividade do Brasil Não Primeiro veja A internacionalização Que você disse Que existe Ela pode existir Quando empresas atuam Desde que autorizadas Pela lei Usando recursos ambientais É uma outra discussão interessante As multinacionais Atuando no Brasil Eles acabam fazendo A gestão dos bens Mandam para fora O lucro E revendem para a gente O que a gente já tem Só que manufaturado Revendem para a gente mesmo Para a gente mesmo Exatamente Para a gente mesmo Então esse é um outro problema Sério Mas em outros países Existe isso? Em outros países Existe em menor escala Porque ninguém é bobo Exato Então você veja Em primeiro lugar Europa tem pouco a discutir Em matéria ambiental Fala muito Mas também nem tem Uma área tão grande Quanto a Amazônia Não tem Vamos lembrar Quando se tem o exemplo E é o exemplo Emílio Quando se tem o exemplo Que a França Mal sabe cuidar De seu patrimônio cultural De um incêndio horroroso Que aconteceu lá Matéria ambiental Quem discute São as potências ambientais Quem? Brasil Rússia Estados Unidos Índia China Potência Milhões Milhões Não só do seu ponto de vista Territorial Como de população Agora vamos lembrar Aquilo que eu dizia Todo mundo capitalista Depende dos recursos Que nós temos muito aqui Para quê? Para desenvolver o seu luto Então a gente não pode ter Um pingo De ingenuidade Nessa matéria Eu tenho ouvido Emílio As pessoas às vezes Fazem uma crítica Ah está exagerando Na soberania Não está não Experiência histórica Demonstra Que o interesse europeu Sempre foi explorar A África A Ásia A Oceania E por que não No século XXI As Américas Então foi século XIX Isso século XIX E vamos lembrar antes Descobrimento do Brasil O que foi o pau-Brasil Na exploração De recurso natural Então Mas esse negócio aí Do francês É que ele está com treta Política lá Também acho Ele está com treta Política Precisa melhorar a imagem Precisa melhorar a imagem Eles estão vivendo Isso está claro A Europa está vivendo Um momento complicado O Brexit Eles estão zoados lá também Entendeu Então o cara aproveita As pessoas que Pelo Mediterrâneo Estão entrando ali Eles não sabem o que fazer Não sabem o que cuidar O cara não tem Um drama Este sim O governo do pessoal Refugiados É os refugiados lá Que curioso Mediterrâneo Aquilo lá é horrível Horroroso aquilo lá Devia se preocupar com isso 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 Então Mas também é cagada Do Bolsonaro De ficar Com essa história Cocô Para que o cara Vai arrumar essa treta Quando não precisa Por que que o Bolsonaro Isso que eu acho Eu não sei se é Tática do Bolsonaro Ele é ridículo Fale 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 Eu entendo muitas coisas Eu leio bastante Ontem mesmo Eu li vários artigos De quem? Sério? De quem? Vários artigos Interessantíssimos Você não tem nada na cabeça Você não deixa eu falar Peraí Caio Caio Você não deixa eu falar São dados objetivos Da realidade Você fala Do Mornichão E não deixa eu falar Você não aceita diversidade Caio Você não aceita diversidade Você não aceita Você é um deserto de ideias Posso fazer Posso fazer minha pergunta? Tá chegando Emílio Eu tô sofrendo Emílio Porque tá chegando na minha casa Vários retratos de desertos Porque ele falou Dessas ideias Eu não aguento mais isso Depois nós vamos no spot Tomar uma Uma caipi fruta É gintônico Gintônico Eu queria fazer uma pergunta Pro senhor Porque o Bolsonaro Tá acabando com a Amazônia Eu tô com medo Eu tô com medo Medíssimo Tem que estar com medo Tem que estar com medo Eu tô com medo Porque você é fascista Peraí Já tô acostumado Com isso aqui Já tô acostumado Fala Faz a pergunta Fifito Eu queria saber O que você acha Desse alarmismo Alarmismo Da questão Da imprensa Toda essa questão ambiental Que tem sempre Um cunho político Por trás Por trás Vou te falar A gente tem que conviver Vamos comentar A questão do alarmismo Independentemente A diversidade A gente traz aqui O professor Lá da universidade Homem de pullover Um cara com toda essa elegância Parece um maestro Pra ver esse Fifito Querer atrapalhar Esse negócio O que interessa É quem tá por trás Disso Quem tá por trás Eu não tenho dúvida alguma São interesses econômicos Ponto Então Ponto Nenhuma dúvida Que o tema é esse Então Esse Patrick Moore Ele fala que existem Bilhões Por trás Desse Tem até um Acho que é Sunrise Que é uma também Que é dessas Tipo Greenpeace E tal É Tipo ambientalista Ele fala que existe Mas de quem é Qual Onde tá Quem é o bilionário Que tá bancando E pra que que tá bancando O interesse O bilionário As empresas Eu acho que tem se formado Desde esse Enfim Quando os fluxos Da globalização Começaram a correr Pra valer E essa ocidentalização Generalizada Isso acabou criando Uma elite Abastada Podemos dizer assim Que acabaram Gravitando Pras universidades Pra academia Pra mídia Pra estamentos burocráticos Pra estruturas burocráticas E pra essas organizações Supranacionais Globais Sim E são Por sinal São sempre lugares Que riqueza Não é criada Isso Mas que a riqueza É criticada Analisada E gasta Perdulariamente gasta Então você não acha Que essas elites Têm um grau de hipocrisia Por trás da ação deles Especialmente Esses atores de Hollywood Que acabam usando Jatinhos Movidos a A petróleo A burguesia Olha Então Não Os dois temas Mas isso aí O meu ponto central é As elites Pensantes São imunes As políticas Que eles advogam Não, não Eles estão imunes Protegidos Não, você tem que ver Eles tem Não, eu acho que não Acho que ator não Ator não Ator quer sair bonito na foto Al Gore Al Gore Anitta quer sair bonita na foto A própria Alexandre O Cássio Cortez Que você mencionou Do Green Está falando que o mundo Vai acabar em 12 anos Você acredita Uma balela dessa? Então Só que eu acho Que deve ter alguma coisa Financiando isso Sim Não é o DiCaprio Ele quer o bem É o George Soros George Soros Vamos separar uma coisa da outra A questão Eu entendi E veja Eu concordo Emílio A questão dos atores As atrizes Hoje Pega bem Você falar Que defende o verde É por um tempo Correto E você tem retornos mais variados Nenhum problema Acho bacana Acho interessante Agora vamos ter clareza no seguinte Eu insisto nesse ponto As empresas dependem Para que possam ter continuidade do lucro De transformar os recursos naturais Em produto Isso tem que ficar muito claro Vamos pegar o aspecto do Brasil Uma potência econômica Um único que dá para pegar Que é o agronegócio Quer dizer Está claríssimo que essa vitória E foi uma vitória Emílio E eu sei que está na moda Falar mal do governo Mas vamos agora Falar bem do governo Uma vitória inequívoca Que aconteceu no atual governo Não foi do governo Aconteceu Vem dos outros governos Vem do governo Michel Temer Que foi essa vitória Do acordo da União Europeia No Rio do Sul É espetacular Seu ponto de vista Da realidade econômica Olha Nesse aspecto O Brasil vai triunfar Seu ponto de vista Não só da produção de alimentos Mas da exportação de alimentos Nosso querido Brasil Então veja Esse é um aspecto Que está muito claro para mim Que fez com que a França Se a pequenina Irlanda Começasse com essa situação Note Alemanha O reino nos outros países A Irlanda também tem carne É carne boba É do pouco que tem A Irlanda é um país muito pequenininho Então não vamos ser ingênuos Isso Não vamos ser ingênuos Trouxa sim Desonesto jamais Agora deixa eu fazer uma pergunta Para o senhor A gente teve no governo Temer Ele queria fazer alguma coisa Acho que no Pará Que era um minério Que tem lá Foi uma brigarada Você lembra que teve aquela Aquela briga Que a Gisele Bündchen Apareceu Publicou E eles voltaram atrás Lembro Aquilo era para que? Para legalizar aquele É garimpo lá É garimpo É garimpo É o que? É garimpo O que que é? Veja só Extração de minério O que acontece E o exemplo é ótimo A lembrança é excelente Porque tem acontecido Uma série de movimentos No país Do nada pode E sempre liderados Com pessoas Que de boa fé Ou má fé Não sei Acabam influenciando O tipo de política Que não pode ser influenciada Então vamos ter clareza A Constituição Federal Estabelece a maneira Pela qual se pode fazer Extração De minerais E vamos pegar Um outro exemplo Importante para a gente Petróleme Por mais que se fale No acordo de Paris Do politicamente correto O mundo vive Do petróleo Um e dois A gente tem muito petróleo Para exportar E para trazer riqueza Para distribuir renda A gente tem que usar O petróleo sim Tem uma política Do petróleo Vamos usar Vamos transformar E aí sim Vem o problema político Transportar isso E proveito Da população Então note Esta tese Do nada pode Por isso que a gente Não pode ser ingênuo Uma tese contrária Ao Brasil E o que o Brasil Tem de importante Para gerar economia Recurso ambiental Alimento E petróleo Agora eu não vou usar Eu vou usar sim E proveito nosso E mais se pegar O Brasil normal Que não é a Gisele Bint Gisele Bint Está lá em Hampton Sim Está em Hampton Bota champanhe Não é o esquenta Da Regina Casera Não é o esquenta Na vida real O cara fala o seguinte Beleza Então a gente tem Um código ambiental Que é um código Muito bem feito Me parece Mais que isso Isso é uma constituição Melhor do mundo Isso Melhor do mundo Para o meio ambiente Só que o que acontece Você tem Que tem muito ouvinte Quando veio o ministro aqui Eles mandaram aqui Mensagens Fala o seguinte O que que acontece O cara do Do IBAMA Ou do órgão Ele vai lá E ganha um por fora Então você finge Que está fazendo um negócio Mas na verdade não está Então é como tudo Como tudo Ele é bonito no papel Mas ele não funciona Na vida real Deixa de dar um depoimento Como advogado militante De mais de 30 anos Que esse é o outro lado Da moeda É claro que tudo Que tem atuação No poder público Pode ter corrupção Pode não ter corrupção E também outra ingenuidade Achar que as coisas Operam com tranquilidade Basta ver Basta ver as operações Crimes organizados Muitas vezes Por próprios funcionários Do setor Isso existe Então esse é um outro aspecto Que está sendo pouco debatido Quem é que atua Em matéria de crime Não é o governo federal Você tem a notícia Do crime Vai para a autoridade policial E quem tem obrigação Constituição atual É o Ministério Público Então note Aí com a palavra também Com todo respeito O Ministério Público Porque o Ministério Público Tem que atuar Ele tem que intervir Ele é o titular Da ação criminal Não somos nós Eu não posso fazer Uma ação criminal Como eu posso fazer Uma ação popular Quem faz é o Ministério Público Então Essa discussão Está colocando muito de lado Está todo mundo quietinho Os governos estaduais Os governos locais E mais importante População Porque você que mora na cidade Você pode denunciar E fazer uma representação E ninguém denuncia Agora Hoje em dia o que é mais Fazer um like Ou um não like Falar mal Xingar E volta Para assistir um filme É que nem o cachorrinho Do Carrefour Lembra o cachorrinho Do Carrefour Dois dias Sabe os momentos É o que você falou Está tudo solto Quem pensa na tragédia De Mariana e Brumadinho Hoje em dia Então vira pauta Sazonal E o problema continua Olha professor Sempre a sua presença Espetacular Mais ou menos O professor não tem Um maestro da sabedoria Não Sabe tudo Está aqui a segunda edição Do Crimes Ambientais Para você Se você quiser conhecer Mais da matéria Sempre ele está aqui No programa Pânico Primeiro professor Livre docente Em Direito Ambiental Do Brasil Professor doutor Celso Antônio Pacheco Fiorillo Doutor Muito obrigado Eu que agradeço Mais uma vez O papo foi muito bacana Aqui com os homens Da Jovem Pan Espero a gente poder Estou à disposição Se explicado aqui Está feliz Presidente? Sempre feliz Acho que você fez Uma análise Sobra do que está acontecendo Você ficou bravo lá Hoje De novo? De novo Vamos conversar Perguntaram o que você falou Da mulher do Macron O que você falou Da mulher do Macron? Eu falei para não humilhar E a mulher do Trump? A Ivana Aí já fica mais difícil Para a Michelle aí Aí o pare é duro Aí o pare é duro Obrigado Eu que agradeço Muito obrigado Muito bem meus amores Presença ilustre Nesse programa Estamos aqui com o Jorge Ele é empreendedor Ele é o presidente Da IFL E vai estar fazendo Aqui no WTC Ele já esteve aqui A semana passada É um evento É um fórum de empreendedorismo De impacto Dia 6 de setembro Vai ser o fórum E ele está trazendo ela Maravilhosa Maravilhosa Estava com saudades Estava com saudades Uma das participantes Cris Arcangeli Está aqui Outro patamar Sucesso Saudades Saudades Ela também Se não fosse sucesso A gente ia gostar Do mesmo jeito Viu Cris Você sabe que a gente Não está nem aí Se você faz sucesso Não Você é linda Muito obrigado Sempre linda E sempre maravilhosa Uma delícia E com dinheiro Não precisa ter dinheiro Não Não precisa Se tiver dinheiro Melhor ainda Mas se não tiver O que é o dinheiro O dinheiro não é nada O que você vai falar Lá Nesse fórum Que é o grande sucesso Só gente top Não gente Tem cada um Guilherme Benchamon Fala aí o Jorge Benchamon está lá André Estrid André Estrid da Stone A gente está trazendo também O escritor Nassim Taleb Que a Cris também Inclusive Antifrágil 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 Maravilhoso Eu trouxe inclusive Eu vou entregar depois Um convite para cada um de vocês Opa Oficializar aqui Deixar o do Emílio Na mão dele E depois eu entrego Tem promoção hoje? Tem promoção? Hoje tem promoção O pessoal pediu Voltei aqui na verdade Só para dar promoção Para os ouvintes Código Pânico No fórum 15% de desconto Entra lá no site ForumSP.org É uma moleza para você Você vai entrar agora No site Que é www.forumsp.org Aí tem o evento E tem aquela janela Para você entrar Com o código de desconto O código de desconto 15% de desconto Na entrada Que custa isso Não é de graça não Porque só tem top E o evento vai ser 6 de setembro Você coloca Pânico no fórum Pânico no fórum E você tem 15% 15% de desconto Para ir lá Escutar sobre empreendedorismo Pois não Zuzu Ah eu tenho Uma admiração profunda Pela Cris Não só pela pessoa Mas pelas festas Que ela organiza São muito boas São boas suas festas E todo mundo Que empreende E todo mundo Dessa molecada nova Agora está bem no tema Por isso você está Fazendo esse evento Eu queria que você Passasse a sua história Porque não é todo mundo Que conhece Eu lembro das suas águas Built maravilhosas E eu queria saber Como é que você começou mesmo Não então Eu sou uma empreendedora serial Porque essa builtin É a minha quinta empresa Então eu venho fazendo negócios E vendendo Fazendo outros E tal Já há bastante tempo E agora com Shark Tank É uma delícia Porque agora eu tenho Dez empresas Startups Que eu investi Durante o programa E estou trabalhando Pertinho delas É o Shark Tank Que se apresenta Uma ideia E aí lá tem os jurados Praticamente Que eles vão lá Investem de verdade A gente está discutindo aqui Que vocês colocam grana mesmo Então na verdade Eles não são jurados Ali não é uma competição São pessoas Que trazem os seus negócios Empreendedores Que trazem os seus negócios Apresentam os negócios E eles estão procurando Um sócio investidor E a gente é um investidor Não só com dinheiro Mas com Smart Money Que é Ajuda com network O anjo né É Mais ou menos anjo Porque é mais que anjo Eu acho Porque o anjo É só um sócio investidor A gente é um sócio investidor Que traz relacionamento Networking Conhecimento Know-how Gente vocês gastam Uma fortuna Naquele programa né Não sei se é gastar Ou se é investir Eu acho que é investir Você geralmente Nós vamos lançar um aqui Pequenas empresas Grandes cagadas Esse vai valer Uma fortuna Grandes cagadas Eu queria aproveitar Esperei só pra pegar Essa dica Na verdade Eu queria aproveitar Que a gente tá aqui Com dois empreendedores Com dois empresários De muito sucesso Calma lá Calma lá Que eu tenho muito Chão pela frente Quem quer empreender É num momento de crise Que deve empreender Ou não Porque muitas vezes Tá em crise Ah vou fazer alguma coisa Diferente Mas talvez não Talvez seja um momento Que você tá mais estável E o medo também Da pessoa trocar Uma carteira assinada Por às vezes Um negócio próprio O que pode ter um risco E não uma certeza Uma estabilidade Bom O medo é o problema O pessoal fala Crise E crise é interessante Porque tem oportunidade Aparece a oportunidade Tem que ter perfil Também Porque é uma vida Muito incerta Você não sabe Quando a gente vê Gente de sucesso Parece que foi fácil Chegar lá E ninguém vê Todo o trabalho Todos os anos de trabalho Que teve até chegar Aquele sucesso E não é todo mundo Que vai ficar Bilionário e milionário Tem o empreendedor Como eu comentei Na última vez É aquela pessoa Que sai de casa de manhã Pra vender guarda-chuva Aqui na Paulista E talvez não chova Então você tem Pequenos empreendedores Grandes empreendedores E todos eles são importantes E tem que ser muito respeitados Crise é um bom momento Pra começar a empreender Porque talvez você enxergue A oportunidade Mas eu acho que Acima de tudo Entender se é o teu perfil Ou não E eventualmente Você não precisa empreender Abrindo o próprio negócio Mas você pode empreender Dentro da sua própria empresa Vendo oportunidades lá dentro De como crescer Trazendo inovação Pra dentro da empresa Tem que ter sangue frio Olha eu acho que O brasileiro é muito empreendedor Ele é um povo empreendedor E as pessoas gostam De empreender no Brasil É um povo muito criativo Super criativo E cria negócios Com uma facilidade incrível E além disso Quando vem a crise Aí ele tem mais um gatilho Que ajuda a querer empreender Então eu acho que agora Juntou a fome Com vontade de comer Mas é uma merda Ser patrão né É uma merda Eu não sei Eu acho que Mudou muito a relação Você acha que mudou Eu acho que mudou Porque antigamente O patrão sempre é culpado De tudo Se dá certo Ele é escroto Porque ele ganha mais Ele tem um carro melhor Ele tem uma casa melhor Se dá certo Ele é um merda Mas é o preconceito Do empreendedor De antigamente É verdade Já tinha um preconceito Aquele empreendedor Era sempre uma pessoa Exploradora Que não pagava bem Que ganhava Mas novelas Tinha essa coisa Hoje em dia Isso graças a Deus Eu acho que O conhecimento Sobre empreendedorismo E o empreendedorismo Ganhar mais Assim Amplitude E espaço Até para as pessoas Conhecerem o que é E o que o empreendedor Faz pelo país Mudou um pouco Essa característica Você acha que hoje em dia A galera pensa diferente? Acho que hoje em dia As pessoas pensam diferente Não é melhor Ter um belíssimo salário E ser empregado? Mas eu acho que empregado Hoje em dia Tem que ser empreendedor Você passa no carro Uma saudade Você pode ser demitido A qualquer momento Seu chefe chega de mau humor Você não tem que lidar Com as pessoas Chega aqui de mau humor Todo dia E aí do nada Entendeu? Eu acho que o melhor Vamos fazer um Administrar pessoas é muito Como ser um empregado E ganhar muito dinheiro Tem que ser empreendedor Hoje em dia Todo mundo busca Funcionários e empreendedores Pessoas que não ficam Dependendo de você Falar o que ela tem que fazer Ou de uma grande hierarquia Cuidando daquelas pessoas O gerente Para cuidar da pessoa Diretor para cuidar do gerente Assim vai Então a pessoa tem que ser empreendedora Quer crescer com a empresa Atitude empreendedora Atitude empreendedora Mas não é todo mundo que tem Não é todo mundo que tem Tem um monte de dono de empresa Que não é empreendedor E tem um monte de funcionário Que é super empreendedor Aí eu sou Me identifiquei Mas por exemplo Cris O que eu queria saber Por exemplo A minha empregada Marilene maravilhosa A minha Tudo é dela Tudo é dela Tudo é dela Tudo é dela Tudo é ela É o marido dela É a empregada dela Então Pensa que ele não quer Que eu empreenda Porque não quer ficar Sem a minha pessoa Ela foi abrir um churrasquinho Lá no bairro dela Entendeu Só que por exemplo A pessoa também tem que calcular Os riscos Não é quanto que ela vai gastar Com aquilo Quanto que ela vai lucrar Porque a gente vê na novela Parece que é fácil Lá sair com o bolo No meio da rua E ai vai ter uma E não é bem assim Na prática Aquilo pra Não é verdade Olha eu vou te contar Que eu adorei essa novela Porque é a primeira vez Que eu vejo uma mulher Empreendedora na novela É sempre o dono O homem que é o dono Da empresa E essa vez A empreendedora é uma mulher E eu que Minha missão é ajudar As mulheres a escalarem E empreenderem cada vez mais E escalarem seus negócios Fiquei super feliz De ver uma novela Porque a mulher Tá sendo representada Como empreendedora Parabéns pro Lobo Mas você acha que a gente Tem que meter a cara e ir Mas tem que calcular os riscos? Olha eu acho que A primeira coisa Tem que fazer um plano Eu sempre falo Tem papel na sua casa Pega um pedaço de papel Pode até ser de pão E pega e desenha Como vai ser Como vai funcionar Onde você vai vender Por quando você vai vender Quem é o seu cliente Onde você vai buscar esse cliente Quando você vai gastar Pra conquistar esse cliente E aí na hora que você fizer um plano A coisa fica muito mais fácil De você O que não dá pra sair É fazendo Sem plano nenhum Aí não rola Agora no Shark Tank Qual que é o maior erro Que as pessoas cometem Cris? Valo eixo Valo eixo Assim Como é que você valoriza Um negócio E é difícil Porque as pessoas Não conhecem muito Como valorizar E cada um tem Uma mentalidade diferente Sobre isso E eu tenho uma visão Muito prática Sobre valorização Valorizar um negócio Quanto eu vendo Quanto eu dou de lucro Quanto tempo eu vou demorar Pra devolver o teu dinheiro E se esse negócio Tem tração Quer dizer Se tem mercado Se tem venda Se tem gente Pra comprar aquilo Não importa qual o tamanho Do mercado Da moda praia No mundo Eu não vou chegar lá Eu tô começando É um negócio pequeno Então vamos avaliar Exatamente o que eu tenho hoje O que eu tenho hoje Qual o tamanho do meu negócio Quanto eu vendo Quanto eu dou de lucro Quanto é a margem E por aqui que eu preciso Do investidor E como eu vou fazer Pra pagar esse investidor E também né Eu acho que assim Tem muito pra quem já tá No mercado Silvio Santos Pois não Silvio Olha eu queria perguntar Pra você Silvio Santos Silvio Ô homem camelô Silvio não precisa Você que é empreendedor Vende a caneta Olha só Eu sei que você passa Todos os dias da sua vida Porque Eu quero saber Porque existe Silvio Calmo Um Silvio bem calmo É porque assim Esse é o seu É o Silvio empreendedor Esse é o Silvio empreendedor É assim que eu lido Com os meus funcionários Com a minha empresa Com a minha empresa Pois não Silvio Eu queria perguntar Pra você Porque o Shark Tank Ele produz sociedades Você tem sociedades E existe uma porcentagem Muito grande Você tá pintando mesmo É porque eu tô ficando velho Se laveando É a idade aí Você vai chegar lá Emílio Pode ir a pouco Mas a pergunta é a seguinte Tem uma estatística Uma estatística Que acho que 20% Das empresas Serviram por conta De sociedade E vocês no Shark Tank Shark Tank Vocês acabam sendo Sócios das pessoas Como é que lidar Com uma sociedade Com uma sociedade É quase um casamento É muito difícil É pior que um casamento É um casamento É bem pior que um casamento Eu sei Que nem eu e o Paulo Guedes Eu sei porque Eu acabei de sair De uma sociedade Foi quase no tapa Mas eu queria saber As opiniões sobre a relação Do sócio Como tem que ser Se você já teve Eu arrancar rabo com alguém Olha a coisa mais importante É o sócio Mais do que o negócio É melhor ter um péssimo negócio Com um bom sócio Do que um negócio maravilhoso Com um sócio ruim Porque você pode ter Um negócio maravilhoso Se o cara for ruim Não dá Já era Já era Complementando Richard Branson Dono da Vox A gente fala uma frase Que eu gosto muito Olha Você não é pago Você não é pago Para dar ideias Você é pago Para realizá-las E aí eu quero saber Quando você vai investir Em alguém Você compra a ideia Ou as pessoas Que estão lá trabalhando Primeiro as pessoas Se o cara for bom E o brilho Sabe aquele brilho no olho Aí Já era Bom vamos conversar Depois Olha só Eu fui eleito Eu vi lá naquele programa Do gringo Do careca Ele fala Produtos Processo Não Pessoas Processo E produtos PP Que empreendedor Aquele careca Sabe o careca O da VAM Ele é bíblio O abílio fala isso O abílio fala Toda empresa é igual Quais são os processos É o careca da VAM E o careca da VAM Muito animado Muito animado Eu não queria trabalhar Com a VAM Eu também não Sete da manhã Ele fazendo Terno verde Vai aquele terno verde Vamos lá De patinete Deixa o meu careca Em paz Deixa o meu careca Por isso Você não queria trabalhar Com ele Deixa o meu careca Se chegar de patinete Na empresa É porque tem preguiça De trabalhar Não Tem preguiça Você tem preguiça sim Agora Emília Você vê por isso Que o empreendedorismo É importante Porque se tem muito empreendedorismo Tem muito emprego E a gente pode começar A escolher onde a gente trabalha Se tem pouco empreendedorismo Pouca oferta de emprego A gente acaba ficando sujeito A esse tipo de coisa Mas você não acha Que é muito mais no sonho Eu acho que tudo é sonho Da pessoa Porque não adianta nada Você querer um resultado Sem ter aquela travessia Porque eu acho que o gostoso É quando você projeta as coisas E elas vão acontecer Ou não Vão dar certo Ou não vão dar certo Eu acho que é O entusiasmo Eu acho que está No que a gente acredita Sem mesmo ter realizado Quando você tem um sonho Aquilo te faz fazer O motor interno Que não tem quem segura Isso é que é difícil Mas também tem muito empresário Que chega no topo Por exemplo O dono de fast food Ou de restaurantes Ou de lojas Que às vezes dá até dó Porque são grandes marcas Você entra E não tem ali O produto final Sabe O vendedor que vem te atender Não tem suculência Que não olha na sua cara A comida que vem fria O banheiro que está imundo Sabe É muito louco isso Porque o empresário Gastou uma fortuna Faz pergunta Não é para fazer a palestra Pergunta desabafo Pergunta desabafo Onde você foi? O xirafa? Quer falar mal de quem? Você fala de quem Que você está falando? O xirafa do McDonald's Quer falar mal de quem? O xirafa da Basônia Eu queria saber de vocês Que são empreendedores Faz pergunta Chora, né? Quando atinge esse O que você foi que é ruim? Onde você foi? Onde você foi? Ele esquece do resultado final Do cliente E dessas pequenas coisas De um bom atendimento Da comida É, isso é treinamento, né? É treinamento É treinamento Também odeio Também odeio Você chega na farmácia O cara Olá, boa tarde Tudo bem? Você quer comprar a revistinha? Não, briga Todos falam igual Horrível Horrível esse treinamento Você já viu? Pelo menos você foi atendido É tudo igual Pelo menos você foi atendido Bem atendido Já está lá no postinho Tem que esperar remédio de graça Oi, pois não Acabei de aprovar O que era a medida provisória Agora a lei aprovada Da liberdade Presidente? A minha equipe E o Paulo Guedes Liderando lá Acabou de aprovar isso daí Qual a relevância disso Para os nossos empreendedores No Brasil? Que olha só Eu fui eleito exatamente Para tirar O estado do cangote Do empreendedor Isso aí Vai ser feito A partir dessa nova lei Ou não vai? Eu acho importante E isso é um assunto Que ele independe De posição política De partido De ser do lado esquerdo Depende de fim Porque as pessoas Precisam ser livres Para empreender Então a SMP Ela promete Facilitar muito a vida Principalmente do pequeno Empreendedor Para você não precisar Mais tirar alvará Ficar pedindo permissão Para empreender Permissão Junta comercial Nossa, ajuda muito Alvará E a reforma tributária Vem ajudar mais ainda Isso vai ser uma briga Isso vai ser uma briga A cavalaria está pronta Flávio Rocha Já está brigando Com o outro lá Porque tem um comércio Porque tem aqueles Ali que os caras Compram na China Mas você vê Essa ideia do Flávio Do imposto único Não é uma má ideia Você paga o imposto Uma vez e acabou No teu Como aquele CPMF antigo E acabou Imagina você não ter Mais nenhum outro imposto É, porque é um rolo Cada estado Olha que fácil Que simples que seria Então, mas os caras Têm que explicar isso aí Porque a gente não entende Absolutamente nada Tem que explicar Tem que chamar o pessoal Aqui do imposto único E não é de propósito Que eles fazem esse edifício, né? É, porque cada estado Tem uma tributação Tem um que tributa um Tem outro que tributa outro Então o cara que tem Uma empresa No Brasil inteiro Cada lugar é de um jeito Vou falar para o Gabriel Kanner Vim aqui para te explicar Direitinho do imposto único Você fala? É? Fala com ele Brasil 200 Brasil 200 Eu queria agradecer Cristina Você sempre linda Muito Você não sabe fazer nada E a Cris tem voz De radialista, hein? E a voz dela? Uma segurança, né? Mas eu trabalho na rádio, né? Soberana Sim Que nem a Amazônia E está lá no Shark Tank Está em que temporada o Shark Tank? Quarta temporada É? Olha, vai ter um programa ao vivo Paga bem lá ou não? Você sabia que vai ter um programa ao vivo? Paga bem lá ou não? Não paga mais, né? Como é que paga? A gente gasta mais do que ganha Não, nós que... Não, nós que... Não, nós que... Deixa eu te falar Paga programa Não, nós estamos falando Paga para os caras Tem um milhão Tem uma novidade incrível A gente quer cachê bons Uma novidade incrível aqui Para os seus ouvintes Sim O Shark Tank é a primeira vez no mundo Tem 37 países que passam esse programa É a primeira vez no mundo Que vai ter um Shark Tank ao vivo Legal Opa Gravado com plateia, etc E esse programa vai ser O último programa da temporada Show E vai ser gravado no dia 9 de outubro Na Sony E as pessoas já estão concorrendo A ingressos para assistir É só entrar lá no... Sony Entertainment Sony Entertainment Ele não podia ser Shark Tank Porque ele é pão duro Ele é Show Você é ingrata, né? Porque ele ajudou você na sua... Ele é empreendedor Lembra, né? O filha da mãe Esse aqui é um super empreendedor Ele está só desfazando O Emílio é Bitcoin Ele é empreendedor Eu estou ligado na conta bancária dele Ele é empreendedor Ela esquece, né? Ela esquece Ela esquece ali, né? Eu vou me inscrever lá Para apresentar Chevette que o Emílio te deu Deixa eu falar sério O importante agora É a gente vender O Jorge está aqui Esse evento é muito legal Você vai ter oportunidade De estar com as cabeças Que estão pensando no futuro Que é o evento chamado É empreendedorismo de impacto Vai ser no dia 6 de setembro A nossa querida Arcângeli Vai estar lá A Cris Arcângeli Empresária de sucesso Vai ter também presença internacional Vai ter um monte de gente top Nassim Taleb Guilherme Benchimol Alexandre Schwartz Bom economista Renata Barreto Também jornalista aqui da PAN Gustavo Montesano Presidente do BNDES E muito mais Boa Não, esse Nassim Taleb Tem essa teoria do antifrágil Que é bem o brasileiro assim Sim Legal Antifrágil Toma porrada e nos demorece Toma porrada e nos demorece Toma porrada e nos demorece Ficando a própria pele Também é tudo dele Maravilhoso Ele é indiano Ele é indiano Ele é árabe 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 com americano É uma mistura O cara é matemático É, o cara é um grânio É, esse cara é pro... E como vai lá? Tem uma tradução Para os caras que não falam inglês? Tem tradução simultânea Tem o telão passando Foninho Tem Libra É chique o negócio O cara faz com o pata Ó, deixa eu passar aqui Mais uma vez Para você que é empreendedor Você que está com vontade de empreender Ou mesmo você que é curioso E quer conhecer um pouco mais Vai ser 6 de setembro No WTC Que é aqui na Marginal Para você de São Paulo É fórumsp.org Esse é o site E tem uma promoção especial Tem desconto de 15% Tem uma moleza Que o Jorge dá sempre Para os ouvintes aqui do Pânico Vale hoje, hein? Só vale agora Só vale hoje Só vale hoje Porque é muito... Isso aí é uma coisa muito Então ele dá essa moleza Para os ouvintes aqui Que estão com a gente Entra lá Tem o campo Agora acertei Cupom de desconto Cupom de desconto Você entra lá E coloca essa senha Pânico no fórum Ouvinte ganha 15% de desconto Pânico no fórum Cris, muito obrigado Obrigada Delícia eu vir aqui, viu? Muito gostoso Pode me chamar mais vezes Que eu adoro Você é espetacular Ela é linda Que é maravilhosa Muito obrigado Camilho, mais uma vez Brigadão Lembrando a todos Obrigado pelo convite Instagram do Instituto Arroba IFLSP Tudo junto E aproveitar também Que eu sou empreendedor Quem gosta de cachorro Minha startup Pat Parker Segue lá no Instagram Pat Parker Fazendo merchandising Você pode passar Também quer É um sistema de casinha De cachorro compartilhado Para lugar que você não pode entrar Supermercado Farmácia Academia Shopping Restaurante Você poder deixar o teu cachorro Ali esperando você E você sai mais vezes com ele Entendi Mas você põe lá nos caras Fica lá Tem aqui perto Se você baixar o aplicativo Você encontra pelo mapa Parecido com o aplicativo De patinete Ah tá Você aluga a casinha Fica no varejo Quanto custa A gente conversa depois Eu passo uma proposta Não, não Quanto custa Para o usuário Para o usuário é de graça De graça? O estabelecimento oferece para ele Ele vende para o estabelecimento Para o estabelecimento Exatamente Eu vou no pão de açúcar Perfeito Lá tem um negócio Eu tenho um aplicativo Ele abre a portinha Lê o QR Code Abre a portinha Você coloca o teu cachorro Segurando Esperando lá Pode Já pedindo para marido Para criança A gente ainda não fez Mas é que roubam As pessoas às vezes Não tem essa preocupação Mas infelizmente Roubam o cachorro E tem o Instagram da Cris também Rouba o cachorro de 15 pau Ah é, vamos fazer propaganda Do meu Instagram É bom o seu Instagram Cachorro vira lata Ninguém rouba Divulga o Instagram da Cris Cris Instagram Arroba Cris Arcângeles Espero vocês lá A gente fala um monte de assuntos Sobre empreendedorismo Principalmente para mulheres Que querem empreender Mas o seu Instagram É o que? Aquelas fotos maravilhosas Sério Ele acha que é foto de biquíni Palestra Se você seguir ela Não Foto de biquíni Tem que ser no Arroba Shark Informa Lá tem um monte Como é que é Shark? Shark Informa Que é um pensamento novo Que é o seguinte Para você poder empreender Você precisa treinar Porque você precisa É no treino que você aprende Disciplina Resiliência Resistência E aí você traz Isso que são os pilares Do empreendedorismo Então aprende lá no treino E traz o empreendedorismo Muito bem Muito obrigado Boa sorte para vocês Valeu Valeu Pode deixar Dia 6 de setembro Valeu Valeu Muito bem Muito bem meus amores Olha eu peço aos ouvintes Que não reclamem de Fefito Fefito vai continuar Nesse programa Para de reclamar Os ouvintes estão reclamando A sua presença Fefito Eu vou ficar Mas não adianta reclamar Comentários não demitem ninguém É isso aí Eu posso ficar Eu posso ficar Participar todo dia Caio Coppola Você está uma estrela Tá Está insuportável Namorando Está insuportável Não cumprimenta mais Os colegas da emissora Ele atrasado E ainda melhor Com cara feia Exatamente E vocês não conversam mais No programa Não se olham mais Eu bloqueei ele No programa Estão bloqueados no Insta Isso Eu não admito Esse tipo de coisa Porque eu acho que O mais importante É uma equipe unida É verdade É o que o Newton Nos ensinou On e off On e off No on a gente briga No off a gente se abraça Porque Porque Na cooperação Sim É que nós temos a segurança Unidos somos mais fortes Na cooperação É onde a gente tem A proteção Depende 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 Às vezes as pessoas Não toleram a diversidade Aí fica difícil Você é alérgico A verdade Ele é muito paulista Muito bem Vamos embora Vamos Amanhã Caio Flávio Amanhã o que é? Pastor Padre Não Não é mais Esse Está por forex Não estou não É bom você entrar no Google Agora o Caio Flávio Já há muito tempo Existe a diferença A gente é padre É pastor Como eu sou padre Não Está falando de pastor Pastor amanhã Vai traer o aqui Só chamar Ô meu Bela dupla Vocês alegraram o programa Eu quero agradecer Pessoal Sensacional Eu quero falar algo Da santificação Da igreja Para a igreja Não existe Esquadro Estou avisando Pode ser qualquer coisa Mas presta atenção Afinal amanhã é padre É pastor É o que? Malafaia O que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Espera aí Malafaia Calma Calma Eu não sei a diferença De padre e pastor Então você tem que ler A Santíssima Igreja Antes de opinar Porque não podemos fazer Nenhum sacrilegio Caio Flávio Não sei a produtora É padre Ou é pastor Caio Flávio Humorista e músico Amanhã vamos falar De espiritualidade Faz tempo que a gente não fala Coisa que está faltando Para a galera E o manteiga Espiritualidade Está vendo o manteiga? Menos material Mais espiritual Então amanhã Espiritualidade nesse programa Amém O que está faltando Para você? O que está faltando Naquela fotinho Cheia de filtro Do Instagram Muito efeito Espiritualidade Tem filtro demais É verdade E pouco espírito Aí vai ficar sofrendo É isso aí Tchau gente Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo